Davi e Saul Majestade rei Saul, o profeta Samuel, ele está aqui. Que o Senhor o abençoe. Eu obedeci as ordens do Senhor. Então, por que estou ouvindo o mugido do gado lá fora e o berro de ovelhas no acampamento? É verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e do gado, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor nosso Deus. Nós destruímos todo o resto. O Senhor Deus o ungiu como rei de Israel e Ele o enviou numa missão, dizendo a você, vá e destrua completamente os pecadores, os amalequitas, até que todos estejam mortos. Por que é que você não obedeceu ao Senhor? Mas eu obedeci ao Senhor. Saí como Ele ordenou, trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Ouça! Obedecer é melhor do que sacrificar. E submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Sim, é verdade. Eu desobedeci Suas instruções e o comando do Senhor. Eu estava com medo das pessoas e fiz o que elas pediram. Mas agora perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar ao Senhor. Eu não voltarei com você. Você rejeitou as ordens do Senhor, e por isso Ele também o rejeitou como rei de Israel. Hoje, o Senhor Deus rasgou das Suas mãos o reino de Israel e o deu a outra pessoa. Alguém que é melhor do que você. O Senhor Deus rasgou das Suas mãos o reino de Israel O Senhor Deus rasgou das Suas mãos o reino de Israel O Senhor Deus rasgou das Suas mãos o reino de Israel Desculpa, gente. O ensaio da banda demorou mais do que esperado. Tudo bem. Eu fiquei na biblioteca e fiz minha lição de casa. E eu tenho sempre algo que fazia. Você viu a cara dele? Que merda! Ei, olha isso. Ei, uma guitarra clássica. Posso dar uma olhada? Ei, ei, me devolve minha guitarra. Vocês vão quebrar. Eu toco muito, cara. Cris, devolva a guitarra do Cris, senão serei esforçada. Quismo! Eles estão fugindo. Estou bem atrás de vocês. Quismo! Vamos, eles estão fugindo com a minha guitarra. Você viu a cara dele? Ei, qual é? Devolvam minha guitarra. Oh, você quer de volta? Aham. Pega! Para lá, cara. Eles vão pagar por isso. Devo calcular o custo do reparo, Cris? Esse não é o tipo de pagamento que estou falando. Kismet, entre no sistema elétrico do trem e apague as luzes do próximo vagão. Eles nunca saberão o que os atingiu. Super Book, eu tenho que acertar umas contas. Não vou a lugar nenhum. Super Book! Vou levá-los para conhecerem dois homens que descobriram onde a ira pode levar, se vocês decidirem deixar. Ah, minha guitarra! Por que o Super Book sempre faz isso? Para evitar que você se machuque? Pessoal, parece que estamos no acampamento de um exército, olha! Gizmo, passe o InfoScan para a gente saber a época e a localização geográfica em que esse tipo de escudo seria usado. Isso não vai ser preciso. Eu estou reconhecendo este estilingue. Cris, você acha que é o estilingue de Davi? O que ele usou quando derrotou Golias? Não! Essa batalha é de Deus! Você não vai me matar hoje! Você veio a mim com a espada e lança, mas eu venho a você em nome de Deus! Cris, poderia ser o estilingue de qualquer um. Qualquer um que por acaso tenha uma harpa, assim como a de Davi? Sim, quais são as chances? Sabe, tecnicamente, o instrumento que Davi toca se chama lira. Só comentando. Você realmente acha que é a lira de Davi? E... Acabei de encontrar o próprio Davi. Onde? Tudo o que eu vejo é um bando de soldados. E Davi é um desses soldados. Uau! Ele é adulto agora. E ele é o cara certo para me dar dicas sobre como vencer os garotos no trem. Cris... O que? Davi derrotou o gigante Golias quando era mais jovem. Todo mundo conta essa mesma história sobre o Davi. Mas o que estão fazendo com o escudo dele? Nós... É... Oh, isso precisa de um polimento. Então voltem ao trabalho. Sim, claro! Trabalho! Será que pode ser um pouco mais específico? Terminem a limpeza e guardem a armadura de Davi para a viagem de volta. Certo! Limpar! E guardar! Isso é o que fazemos! Limpar, limpar, limpar! Guardar, guardar! Homens de Israel, derrotamos nosso inimigo mais uma vez! E você, em especial, me serviu bem, Davi. Você é um grande líder. Hoje, o Senhor Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a outra pessoa. Alguém que é melhor do que você. Amém! Pessoal, é o rei Saul. Ele está mais velho também. De volta a Jibéia, homens! E aí, o Jibéia é muito legal. Ah! Ouviu o que elas estão cantando? Sim, meu Senhor. Palavras de amor. Abra seus ouvidos! Para mim, as mulheres deram mil, mas para Davi deram dez mil. A única coisa que falta é ele ser rei. Meu rei! Senhor, poderia ser melhor se voltasse num outro momento. O rei não está muito bem. Nesse caso, por favor, traga minha lira. Toda vez que eu a toco, ele se acalma. Davi matou dez mil. Salve, matou mil. Nos deixe sozinhos. Nos deixe sozinhos. Davi matou dez mil. Louve a Deus, um povo de alegria. Nosso Senhor, Altíssimo é a vida. Ele é o rei, sobre toda a terra. Colocará os patros debaixo de nós. Nosso sonho, sobe nos pés. Salve, na glória. Davi matou dez mil. Sao, altíssimo é o rei. Tava, matou dez mil. Sao, altíssimo é o rei. Davi matou dez mil. Sao, altíssimo é o rei. Tava, matou dez mil. Davi matou dez mil. Davi matou dez mil. Sao, altíssimo é o rei. Por que Davi está demorando? Ah, e daí? Você sabe, eu realmente gosto de J.B.A. Davi. O que é isso? Alguém está atrás de você? O rei. O rei? Mas ele é seu amigo. Eu pensei que ele me amasse. Davi, Davi, onde você está? Mikau, estou aqui. Davi, você está machucado? Seu pai jogou uma lança em mim. O quê? Isso é loucura. Por que o rei Saúl faria algo assim? Isso começou há muito tempo, depois que ele derrotou o rei Agag. O Espírito do Senhor deixou meu pai, e um espírito atormentador muitas vezes o enche de depressão e medo. Mestre, diga a seus servos para procurarem por um homem que toque bem a alheira. Não. O homem tocará boa música e o senhor ficará bom de novo. Certo, achem um tocador e tragam-no até mim. E foi assim que eu cheguei ao palácio. Daí em diante, toda vez que o espírito atormentador vinha sobre Saúl, Davi tocava a alheira. A CIDADE NO BRASIL Então, Saúl se sentia melhor, pois o espírito atormentador ia embora. Davi! O que você quer? Eu venho entregar as ordens do rei. Você deve liderar mil homens para a batalha. Eu farei conforme o meu rei me ordenou. Mas, Davi, Saúl acabou de jogar uma lança em você. Por que você vai fazer o que ele quer? Porque ele é o meu rei. O que vamos fazer, Gris? Eu não sei, Guis, mas se um cara tentasse me furar, eu me vingaria dele. E não seguiria suas ordens. Posso te garantir. É o Superbook. Ah, não! Onde ele está nos levando agora? Estou feliz por não precisarmos ir para a batalha. Guis, onde o Superbook nos trouxe? Parece que saltamos vários meses à frente no tempo. E agora estamos a aproximadamente 80 km do local anterior. Estou captando formas de vida nas proximidades. Milhares, na verdade. Uau! Eu me pergunto se é o exército de Davi. Não, é o exército do rei Saúl. Do que você está falando? Davi, você lidera o exército do rei. Onde vocês estiveram? Ah, perdão. Não conseguimos ir com você quando o rei Saúl te mandou para a batalha. Mas eu aposto que você derrotou eles, hein, Davi? Sim. Eu sobrevivi àquela batalha. Eu fiz tudo o que me pediram. Os filisteus continuaram a lutar contra Israel. E todas as vezes que eu lutei contra eles, eu venci. Mas quando Saúl percebeu que o Senhor estava comigo e que sua filha Mikau me amava, então ele ficou ainda mais amedrontado. Mas duas vezes ele tentou me matar, até na minha própria casa. Meus homens e eu tivemos que fugir. E ainda assim, Saúl simplesmente não desiste. Davi, o próprio rei Saúl chegou para se juntar a seu exército. Guias, veja se consegue encontrá-lo. Oh, oh! Lá está ele! Davi, você tem que fugir antes de... Não. Já chega dessa perseguição. Guias, eu acho que Davi está prestes a derrotar o rei Saúl, assim como fez Congolias. E nós temos assento na primeira fila. O que Saúl está fazendo agora? Caramba! Ele está vindo para cá! Correr, esconder! Correr, esconder! Correr, esconder! Correr, esconder! Ótima ajuda, Guias. Davi, Saúl está subindo a montanha. Por favor, fuja! Davi, esse é o dia em que o Senhor Deus disse a você. Eu entregarei o seu inimigo nas suas mãos para fazer com ele o que quiser. Sim, o que eu quiser. Leve os homens para dentro da caverna, o mais fundo possível. Não importa o que aconteça, não saiam até que eu os chame. Você ouviu, Davi? Isso vai ser demais! O que Davi vai fazer? O que ele deveria ter feito há muito tempo. Acertar as contas com Saúl. Sim, fazê-lo pagar. Aposto que será uma grande emboscada. Saúl nem tem ideia do que virá. Tem alguém aqui? Ei, o que ele está... Parece que ele está fazendo necessidades. Não, não, não. O que ele está fazendo necessidades? Ah... Ah... Ahem. Ele cortou um pedaço do manto de Saul. É isso? É assim que ele está se vingando de Saul, arruinando sua roupa? Qual é? É. Capitão, eu não entendo. Saul estava sem defesa. Você poderia… Não, eu não poderia. O Senhor Deus me livre de fazer algum mal àquele que ele escolheu como rei. Eu não devo atacá-lo, porque ele é o rei escolhido pelo Senhor. Mas ele deve pagar pelo que fez com você. Saul é ungido do Senhor. Nenhum de vocês deve se levantar contra ele. Senhor, meu rei! Davi? Por que o Senhor dá atenção às pessoas que dizem que eu quero prejudicá-lo? O Senhor pode ver por si mesmo que isso não é verdade. Hoje, na caverna, o Senhor Deus o entregou em minhas mãos. Alguns me disseram para matá-lo, mas eu não quis fazer isso. E disse que não levantaria um dedo contra o Senhor, pois Deus o escolheu para ser rei. Veja o que eu tenho em minha mão. É um pedaço da bainha do seu manto. Eu cortei, mas não matei o Senhor. Isso prova que eu não estou tentando fazer mal ao rei e não pequei contra o Senhor, mesmo que tenha tentado me matar. Que Deus julgue qual de nós dois está errado e que Ele castigue o Senhor pelo que fez contra mim, mas eu não vou atacá-lo de jeito nenhum. Você é um homem melhor do que eu, pois tem me retribuído o mal com bem. Sim, você mostrou o quanto é bom para mim hoje, pois quando o Senhor me colocou no lugar onde poderia ter me matado, você não o fez. Agora eu tenho certeza de que você será rei e de que durante o seu governo o reino de Israel continuará firme. Mas prometa, em nome do Senhor, que você não acabará com os meus descendentes e assim o nome da minha família não será esquecido. Eu prometo. Davi tinha o Saul exatamente onde ele queria. E ele poderia ter se vingado, mas ele não fez nada contra o rei. É porque Davi sabia que não era trabalho dele. Uhul! É o Superbook! Vamos embora daqui! Ei, mano, você viu a cara dele? Pois é, parecia que ele queria nos detonar. Você tá certo. Eu estava irado. Na verdade, ainda estou. Mas... eu perdoo vocês. Mesmo? Você nos perdoa? Que coisa! Quer saber? Quem liga pra isso? E você não pode fazer nada contra a gente. Na verdade, eu poderia. Mas não vou. É trabalho de outra pessoa. Vamos nessa. Ah, que covarde. Estou com raiva. Eu perdoo você. Dá pra acreditar nele? Bem, acreditem nisso. Atacaram esse garoto. Roubaram e destruíram sua guitarra. Vocês vão pra cadeia. Andem logo. Ei, ei, ei. A gente tava só se divertindo um pouco, ok? Brincando. Não foi nada demais. O tempo passou. E um dia depois de outra grande batalha, um homem veio do acampamento de Saul com uma terrível notícia. Saul estava morto. Não! Não! Deus disse a Davi para ir a Hebron. Lá, o povo de Judá se reuniu com ele e derramou óleo sobre a cabeça de Davi para mostrar que ele agora era seu novo rei. Não! 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 Com poder ressuscitou Os meus pecados perdoou Vem ser Senhor, meu Salvador Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Cristo morreu por mim na cruz E com o poder ressuscitou Os meus pecados perdoou Vem ser Senhor, meu Salvador Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Ajuda-me a ser fiel Ajuda-me a ser fiel 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 Ajuda-me a ser fiel Ajuda-me a ser fiel Ajuda-me a ser fiel Imagine os mistérios Que vamos despedir Que vamos despedir Ajuda-me a ser fiel 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 Aza, na sí, aza, na, aza, na, aza, na, superbe Aza, na sí, aza, na, aza, na, superbe